Fala pessoal, aqui quem fala é o Max, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje trago pra vocês jogo grátis, certo galera? Mas é claro, antes de eu falar sobre este game que estará de graça aí até março, peço aí humildemente que você possa fortalecer ativando sua inscrição e também ativando o sino de notificação pra vocês não perderem aí os vídeos novos e que o YouTube possa notificar vocês. E é claro, se curtirem, deixe o like. Então sem mais delongas galera, vamos falar desse game aí que estará chegando aí no Playstation 4. Você que tem PS4, fique atento até março que você irá poder baixar um jogo grátis para sempre. Então sem mais delongas, bora aí pro vídeo. Galera, o game que estará de graça até março aí pra você estar baixando é o Heavy Metal Machine, tá? Um jogo desenvolvido e publicado por uma empresa brasileira chamada Hoplon, se é assim que eu esteja pronunciando correto. É, Hoplon, Hoplon, alguma coisa assim. Eu sei que é um estúdio aí brasileiro que desenvolveu esse game. É um game que a princípio, né, ele foi lançado aí pra quem tem PC e estará chegando aí pra quem tem console também, pro Playstation 4, tá? Então aguardem até março, que foi uma notícia aí divulgada e é um jogo MOBA aí de carro, né? Lembra muito aí alguns outros jogos já, mas nesse formato é pela primeira vez, né? Então um jogo, querendo ou não, inédito, né? Diferente, né? Com carro aí você consegue estar batalhando aí, enfrentando outros plays, né? É um jogo, então, multiplayer, tá? Então é um jogo bacana, a princípio aí, esperto interesse, na minha opinião, né? Por ser um jogo até mesmo brasileiro, pra gente estar fortalecendo as empresas brasileiras também, né? Com mais publish aí, pessoas que criam jogos. Então é bacana, galera. Se vocês curtiram aí o vídeo, ative sua inscrição, ative o sino de notificação e também deixe seu like, certo? Até a próxima, galera. Muito obrigado a todos e valeu!